Música Olá minha gente, está no ar o nosso Sim Notícias, edição desta sexta-feira, trazendo para você os principais fatos. Vamos ver na edição de hoje. A polícia tenta identificar os suspeitos que deixaram uma granada morteira na BR-101 em Linhares. O corpo de um homem, em adiantado estado de decomposição, foi encontrado no interior aqui do município. O projeto Praia Acessível atendeu a mais de 140 pessoas em Pontal do Ipiranga. Donos de pousadas comemoram a grande procura por hospedagens neste verão. Direto de Colatina, a Elisângela Ramos nos fala sobre o começo do novo ano letivo. De São Mateus tem Jota Barbosa, trazendo um bloco que promete agitar o carnaval da cidade. Vamos também a Cachoeira e conversar com Samuel de Fraga, porque teve mais um temporal em Cachoeira. Veja ainda um resumo do esporte e a coluna Aonde é o Rock com o Will Souza. Tudo isso e muito mais agora, aqui na TV Sim, esta é da Terra. A Polícia Militar localizou uma granada morteira em Linhares. O explosivo é de uso exclusivo do Exército e foi deixado no local por dois homens em uma moto. A equipe antibombas do Batalhão de Missões Especiais chegou a Linhares durante a madrugada desta sexta-feira para recolher a granada de morteiro deixada por dois homens suspeitos no canteiro central da BR-101, altura do bairro Planalto. Na ocorrência, a Polícia Militar informou que uma viatura fazia patrulhamento no bairro durante a noite de quinta-feira, quando suspeitou de dois homens em uma motocicleta. Eles fugiram da abordagem e atravessaram a BR-101 por um canteiro, deixando para trás o artefato explosivo. O Batalhão de Missões Especiais foi acionado e o trânsito na BR teve de ser bloqueado para a retirada do morteiro. O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil. E na comunidade de Chapadão do 15, interior de Linhares, o corpo de um homem foi encontrado em adiantado estado de decomposição. Ainda não foi possível fazer a identificação do corpo que estava com as mãos amarradas e apresentava um ferimento na barriga. A vítima foi encaminhada para o Departamento Médico Legal de Vitória. Quem puder ajudar a polícia pode ligar para o Disque Denúncia 181. Pelo menos 140 pessoas já foram atendidas pelo projeto Praia Acessível em Pontal do Ipiranga, litoral aqui de Linhares. O projeto proporciona acesso a banho de mar a pessoas com mobilidade reduzida ou a cadenantes. O projeto Praia Acessível foi um sucesso no mês de janeiro em Pontal do Ipiranga. Trata-se de um trabalho de inclusão feito por profissionais de Linhares por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, que fez 140 atendimentos. O projeto Praia Acessível possibilita que idosos com mobilidade reduzida e as pessoas com deficiência tenham acesso ao banho de mar. Uma ideia que deu certo. O projeto Praia Acessível é mais uma ação da Prefeitura de Linhares para a inclusão social das pessoas com deficiência. A praia é de todos, a cidade é de todos, então nós estamos aqui garantindo o direito ao acesso à praia, ao banho de mar, ao lazer. No local escolhido pelos profissionais existe uma estrutura que possui uma rampa de acesso e as cadeiras anfíbias, que ficam à disposição das pessoas que quiserem se refrescar no mar. Os equipamentos são projetados para não afundar na areia, flutuam na água e seu projeto e altura permitem que a pessoa sinta água. O espaço também possui tendas, cadeiras de praia e banheiros químicos exclusivos. Para que as pessoas se divirtam com segurança, a equipe do projeto Vivencia e Arte, além dos guarda-vidas, estarão à disposição para auxiliar usuários do projeto. E a ideia é que ele tenha continuidade. É demanda espontânea, as pessoas podem chegar aqui na praia, na primeira avenida, que a nossa equipe vai recebê-los logo na entrada. Nós temos as cadeiras e aí se a pessoa quiser tomar o banho de mar, nós levamos então ao banho do mar. E nós trabalhamos também com o agendamento das instituições. Então a residência inclusiva, lá do idoso, lá da fraternidade, a pestalosa, eles agendam conosco e aí a gente se prepara para atender esse público num dia muito especial para eles. Neste período, as organizações sociais e entidades poderão realizar agendamentos prévios para usufruir do praia acessível. O telefone é 3372-2099, mas a população em geral que acessar a base do projeto vai ser atendida. Direto de Colatina, Elisângela Ramos agora tem os detalhes sobre o início do novo ano letivo nas escolas da cidade. Olá, Elisângela. Olá, Cláudio. Olá, você que nos acompanha aqui na TV Sim, você que está assistindo o Sim Notícias. Hoje nós estamos na Secretaria Municipal de Educação para conversar com o secretário, Sidmar Andreata. Muito obrigada por nos receber, Sidmar. As aulas começam em Colatina nas escolas municipais na próxima semana. Isso causa um pouco de dúvida. Escola estadual, municipal, particular, não existe uma data certa, né? Cada uma define a sua. É isso aí, Elisângela. Cada rede tem uma data específica para iniciar o ano letivo. Colatina, por exemplo, nas escolas municipais, começam na segunda-feira, dia 5 de fevereiro, em todas as escolas municipais, tanto da área urbana quanto da área rural. Como você falou, algumas escolas particulares estão começando hoje, as estaduais na segunda, dia 5. Então, isso diverge um pouquinho de cada rede. Então, reafirmando as nossas municipais, segunda, dia 5. As pessoas que ainda não conseguiram realizar a matrícula, ou os pais, né, que de repente estão chegando na cidade, estão de mudança, ainda conseguem vaga? Sim, ainda nós temos vagas. É só procurar a unidade escolar. Dia 5, agora, Elisângela, vai sair o resultado de quem fez o cadastro em janeiro. O mês de janeiro todo, o nosso sistema ficou aberto para fazer repescagem de matrículas. Então, eu tranquilizo os pais. Na segunda-feira vai sair esse resultado de quem fez o cadastro em janeiro. Quem ainda não fez o cadastro, talvez chegou na cidade, pode procurar direto a escola. Nós ainda temos escolas com vagas. E a gente sabe que uma das procuras pelos pais aí são as escolas em tempo integral. Ainda há vaga nessas escolas? Isso, nós temos uma procura significativa. Nós temos sete escolas em tempo integral na rede municipal de Colatina. E nós temos ainda a escola Lions Club, no bairro Moacirotas, com ainda vagas para turmas em tempo integral. Os pais podem ficar tranquilos, que o estudante entra às sete da manhã, fica até o final da tarde, almoço. Fazem várias refeições na escola, com várias atividades, interclasse. Agora, no Lions, por exemplo, nós estamos construindo uma área de vivência próxima à quadra, onde vai ter também horta, vão ter práticas experimentais. Então, cada escola com sua peculiaridade para acolher melhor os nossos estudantes. E o que foi preparado para esse ano letivo? Eu sei que vocês vão sempre desenvolvendo projetos, né? É isso aí. Hoje nós preparamos com muito carinho. Os professores tiveram um webinário online com uma psicóloga que fez uma palavra de acolhimento, uma fala motivacional, acolhendo mesmo e dando força para os professores iniciarem mais um ano letivo, com muito trabalho, com muita dedicação. Todas as escolas estão preparadas, estruturadas, para acolher tantos nossos professores, que retornam, também os nossos estudantes. E a gente sabe também que uma novidade, né, que está sendo muito aguardada, é a construção de novas escolas, né, para que possa acolher ainda mais alunos, mais crianças. Então, fala dessa novidade para a gente. Isso aí, a gente tem muita coisa boa. Nós estamos com duas escolas novas em construção, bem adiantadas. Uma é a creche lá no bairro Soela 1, que está bem adiantada, acreditamos que meados desse ano já fique pronta. E a outra é a escola 1MF, no bairro Amarilho e Caia do Fraga, também em estado adiantado de construção. Então, vem muita coisa boa aí durante esse ano. Tem outras construções também começando, mas essas duas estão bem adiantadas. Essa creche, né, será para acolher crianças de que idade, Cidmar? Isso aí, muito bem. Essa creche do Soela vai acolher crianças de zero, seis meses de idade, que é a data, a idade que a gente começa a atender, seis meses até cinco anos de idade. Algumas turmas parciais e algumas turmas também integral. Qual a mensagem, né, que o secretário de educação deixa, né, para os alunos, para os mestres, nesse início de ano? Isso aí, para os nossos professores, eu desejo boas-vindas, né, desejo que eles tenham aí um ano muito produtivo, de muitos estudos, trabalhe com amor, trabalhe com dedicação, que nós aqui estamos fazendo o melhor para dar uma melhor estrutura para os nossos professores, para os nossos estudantes, né, que eles aproveitem esse momento, que o momento da escolarização é a maior riqueza, né, que a gente pode dar aí para os nossos estudantes. Que os pais possam ficar tranquilos, que enquanto estudantes estão nas escolas também, né, nós estamos fazendo o melhor por eles. Com toda certeza, a educação, né, transforma aí, né, a vida das pessoas. E é de suma importância que todas as famílias levem seus filhos para a escola, principalmente na época certa. Então, bom retorno às aulas, eu volto com você no estúdio. Muito bem, obrigado, Elisângela, bom final de semana para você, até segunda-feira. Veja agora como fica o tempo neste sábado em toda a região. O sábado será com o tempo nublado em todo o Espírito Santo. Chove rápido entre a madrugada e manhã deste sábado no litoral Capixaba. Linhares, temperaturas entre 23 e 32 graus. Colatina, mínima de 23 e máxima de 32 também. São Mateus, a mínima de 23 e a máxima 31. Cachoeiro, mínima de 22, máxima 31 graus. Já em Vitória, mínima de 23 e máxima 30 graus. Intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco a gente fala sobre a procura por pousadas em Pontal do Ipiranga. Tem ainda os destaques de São Mateus com J. Barbosa. Voltamos com o segundo bloco de hoje. Donos de pousadas em Pontal do Ipiranga comemoram a grande procura por hospedagens neste verão. Para o carnaval não há mais vagas devido à alta demanda. Com a chegada do verão e a vasta programação musical e esportiva no litoral, milhares de pessoas têm escolhido Pontal do Ipiranga como destino para aproveitar as férias ou os finais de semana. Esse ano está sendo diferenciado. Há 20 dias que antecede o carnaval, nós já temos todas as nossas vagas já preenchidas. E são 90% de pessoas que já se hospedaram aqui, de outros carnavais e até mesmo do Réveillon. O movimento superou as expectativas e, segundo a proprietária dessa pousada, um dado que chamou bastante a atenção é o fato de que a grande maioria dos hóspedes vieram de outras regiões e até mesmo outros estados, e grande parte deles pela segunda vez. Nós temos 27 anos no mercado, aqui no Pontal. O pessoal gosta muito de ficar aqui, se sente em casa e, lógico, a programação ajudou muito. O verão foi muito bom, principalmente pelas bandas nacionais que estiveram aqui esse ano. Isso, assim, ajudou muito, contribuiu para as reservas do carnaval. E como para o carnaval não tem mais vagas, ela deixou o recado. Se quiser vir para o Pontal após as festas, o balneário ainda tem muito a oferecer. Depois do carnaval, ainda vem aquela semana que o pessoal ainda tira para descansar, até mesmo quem trabalhou no carnaval. Então, assim, o Pontal ainda continua com solzão, os comerciantes aqui estão preparados para receber. E, assim, não tem programação de festa, mas o pessoal vem para a praia, gosta do Pontal, tem um riozinho. Então, assim, é bem convitativo, né, o Pontal. Que bom, né? Pousadas cheias. Vamos agora a São Mateus, porque J. Barbosa nos traz uma turminha que promete sacudir a avenida neste carnaval. É o Bloquinho Aquarelar. Olá, Barbosa! Olá, Cláudio Alves, amigos do Sin Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região, isto mesmo, hein? Realmente promete levar à avenida muita alegria o Bloquinho Aquarelar, com a turminha para lá de animada. Tirar as crianças das telas é um grande desafio para os pais nos dias de hoje. Com o objetivo de atrair os pequenos para fora dos celulares, a Aquarelar traz pelo segundo ano o Bloquinho Aquarelar e sua trupe. O Bloquinho Aquarelar tem como conceito resgatar um carnaval de rua, um carnaval seguro, fazer um carnaval para a família, com segurança, com alegria, para as nossas crianças matenses. Cada edição a gente tenta trazer um diferencial e, este ano, a gente traz dois diferenciais. O diferencial da inclusão, convidando o grupo da terceira idade para estar conosco. E o diferencial de... a gente descobriu, né? A gente soube por essa informação através de um apoiador do Bloquinho, que é o Hospital dos Olhos. O número da miopia aumentou muito devido ao uso excessivo nas telas das crianças. O que aconteceu na pandemia? As crianças tiveram que ficar muito tempo confinadas em casa. E, assim, consequentemente, abusaram do uso de telas, de tablets, celular, computadores, cada vez mais. E dificilmente a gente consegue tirar. Então, quanto mais a gente percebe que a importância disso, de levar as crianças para fora de casa, de levar as crianças para brincar, para correr na rua. Então, quando criam-se eventos ao ar livre, eventos para a população, é muito interessante. Porque leva mesmo as crianças, os pais, a família. E acaba sendo um momento muito divertido. Porque hoje, infelizmente, eles estão vendo muito mais prazer nas telas do que nos ambientes externos. A organizadora fala como a maternidade traz para o Bloquinho toques especiais que tornam tudo mais divertido e criativo para a criançada. Todas as etapas têm o olhar materno, o olhar do cuidado, o olhar da atenção. A gente tenta tratar tudo como mãe mesmo. O que a criança ia gostar de ter. Por isso que vai ter os personagens. Por isso que as músicas são todas infantis. São bandas infantis voltadas mesmo para eles. Por isso que tem muito do feminino e do maternal. Esse ano, o Bloquinho da Trupe vem abordando o tema inclusão, com a participação dos idosos no bloco. Um projeto saudável, que seja aproveitado a nossa experiência, o aprendizado que nós adquirimos durante a longa vida. A presidente do Clube Boa Vivência fala a importância da junção dos projetos. O Carnaval da Inclusão é uma oportunidade de fazer um intercâmbio entre gerações. É a ocupação do espaço em território da terceira idade. E um Carnaval inclusivo, né? Trazendo crianças e idosos e idosas juntos. Num momento festivo, alegre. Então é muito importante. O Bloquinho Infantil contará com muita recriação, com marchinha de Carnaval, com uma banda de circo mágico em cima do trio elétrico, personagens infantis e muito mais. Teremos várias atrações, teremos banda de marchinha, banda cantando músicas infantis no trio elétrico, teremos distribuição de picolé, teremos as atrações dos personagens, recriação, resgatando as brincadeiras infantis, slackline, concurso de fantasia. Teremos muitas atrações, com certeza estaremos bem bacanas. A Maria fala a influência cultural que a festa tem. A importância de trazer para as crianças esse Carnaval de rua, esse Carnaval saudável, Eu acho que é muito importante para a infância deles, para como eles crescerem apegados a essa cultura, né? Que é tão bonita, tão cheia de história. Então, assim, eu acho que é muito importante para eles aprenderem as raízes e também para a alegria, para a diversão deles, né? O Heitor já garantiu a sua fantasia e está muito animado para participar do Bloquinho. Heitor, o que você acha do Carnaval Infantil? Você gostou? Divertido, gostei. O que você vai fazer lá? É, eu vou dançar. Pois é, o evento Cláudio acontece neste sábado, a partir das três da tarde, no centro em São Mateus, ali próximo à Igreja Velha, viu? Todos estão convidados para ver e seguir também esse bloquinho que é pura alegria, o Bloquinho Aquarelar. Com isso, encerramos a nossa participação de hoje e da semana, viu? Um ótimo final de semana e a gente se fala na segunda-feira. Forte abraço e até lá. Bacana, Jota. Obrigado pelas informações. Bom final de semana, viu? E agora vamos ver como o Mercado Agro fechou esta semana. Confira as cotações. A gente começa falando do café arábica bebida dura, que fechou a semana cotado a R$ 962,00 a saca. O Cone Lô Tipo 7 está valendo R$ 805,00. Cone Lô Tipo 7,8 cotado a R$ 800,00 a saca. A Pimenta do Reino teve uma pequena queda cotada agora a R$ 15,50 o quilo. A saca do cacau fechou a semana cotada a R$ 1.480,00. O Cicobi é diferenciado em relação a isso. Esse contato humano, isso não tem preço. Esse relacionamento é muito bacana. Nossa, o Cicobi deu todo o apoio e suporte para a gente. Foi muito bacana. No Cicobi, em cada transformação, buscamos novas formas de mostrar que a gente está pertinho dos capixabas e comemoramos juntos as conquistas da nossa comunidade. Cicobi 35 anos. Evolui para estar cada vez mais próximo. De volta agora com o nosso terceiro e último bloco de hoje, trazendo os destaques esportivos. Esporte no verão. Você está vendo a movimentação aí, o grande destaque por aqui, além do campeonato estadual de futebol, me engana que eu gosto, o Carioca, que mostra as principais equipes em preparação e ilude muito o torcedor com partidas até fora do Rio de Janeiro. É o Carioca, né? Até porque as competições do Rio de Janeiro viraram multi-estado, né? Então sai dali do Rio de Janeiro. Por aqui, as competições oficiais de verão, conforme já adiantamos, do poder público, já foram encerradas. Então vamos conferir os jogos deste final de Semana do Capixabão no Pique Comigo. Primeira divisão, nesta sexta, daqui a pouquinho, Estrela e Porto Vitória, 20 horas. Neste sábado, Rio Branco da Capital e Rio Branco de Venda Nova. E no Domingão, Real Noroeste e Nova Venécia, Desportivo e Estrela. Gente, do nosso futebol amador, destaque para as inscrições para o torneio de futebol 1º de maio. O Torneio do Trabalhador. Então essas inscrições estão em andamento na Secretaria Municipal de Esportes. Passa lá. Que Deus abençoe o final de semana de todos. Obrigado, Altemar. Agora em Cachoeiro, gente, teve um forte temporal. Mais um, né? Na tarde desta quinta-feira, Samuel Defrague é quem tem os detalhes. Olá, Samuel. Pois é, Cláudio. Olha, pela segunda vez nesta semana, a chuva chegou aqui acompanhada de ventos fortes e causou muitos prejuízos na cidade. Hoje foi dia de muita limpeza para o Josias. A loja dele foi invadida por água e lama. É, está limpando porque tem como abrir as portas, porque desce esse morro aí, ó. Muita água e já lagou tudo para dentro. Já lavei lá dentro de água, estou limpando a calçada aqui. Dia de muito trabalho para equipes de manutenção da Prefeitura de Cachoeiro, que durante toda a noite realizaram limpeza de ruas e liberação de locais onde árvores atingiram a rede elétrica. Várias regiões de Cachoeiro ficaram sem energia por horas. O resultado do temporal foi uma grande quantidade de barro, entulho, galhos caídos, entre outros problemas. Foram 43 milímetros de chuva e muito vento que duraram cerca de 40 minutos, mas isso foi o suficiente para provocar alagamentos, destelhamentos, quedas de árvores, entre outros transtornos pela cidade. O cachoeiro foi severamente atingido por chuva forte, vendaval. Nós recebemos um alerta do Semadem na tarde de ontem, um alerta laranja, significando que nós teríamos risco hidrológico. A quantidade de água seria bastante vinda das chuvas. A população realmente não tem como prevenir, porque é a natureza agindo, mas houve vários pontos de alagamentos, assim, alagamentos que trouxeram transtorno para toda a cidade. Ruas em vários bairros da cidade se tornaram verdadeiros rios. No bairro Ilha da Luz, a água tomou conta desse posto de combustíveis. A ponte ficou totalmente inundada com verdadeiras quedas d'água. No bairro Parque das Laranjeiras, uma árvore atingiu um ônibus. Havia apenas um passageiro e um motorista. No momento da ocorrência, ninguém se feriu. Houve também registro de alagamentos em vários pontos da cidade, como no distrito de Morro Grande, na BR-482, o que causou um engarrafamento de quilômetros. No bairro Guandu, a rua de acesso se tornou um verdadeiro rio de lama. No bairro Jardim Itapemirim, uma empresa foi destelhada com o vento. No bairro BNH, ruas ficaram alagadas, deixando comerciantes e moradores assustados. Em um registro, é possível ver moradores com um balde tentando retirar a água do quintal que invadiu a residência. Ruas se tornaram lagoas. Na Avenida Jones dos Santos Neves, o internauta se assustou ao ver um telhado sendo arrancado pela força do vento. Kleber veio ao bairro IBC para ver o estado da casa, depois que saber que parte da cobertura foi arrancada e ficou pendurada na sacada. Deu bastante medo, né? Estava na rua, na hora. O meu filho, ele chegou até a rezar, né? Assustado com o poder da natureza, né? No bairro Nova Brasília, a rua Eteuvina Viváqua se tornou um rio de correnteza forte. A água subiu rápido e mais uma vez invadiu casas e comércios. Alagamento também no trevo da Avenida Francisco Lacerda de Aguiar. Em Baixo Monte Cristo, a água quase cobriu os veículos estacionados. No bairro Rui Pinto Bandeira, casas foram invadidas por muita água. O córrego no bairro Caissara se tornou um verdadeiro rio com correnteza forte. Na rua, fotógrafo Guilherme, o muro de uma casa caiu e levou junto o poste. A residência ficou sem energia. Segundo a Defesa Civil, a região saiu do alerta laranja. A gente já saiu do alerta laranja, isso é importante. A previsão continua chuva, mas só que ela vem menos agora. A Defesa Civil está de prontidão através do telefone de plantão 98814-3497. As emergências podem também ser acionadas o bombeiro através do 9-3. E se precisarem de poda de árvores, é através do 156 que a Prefeitura vai realizar esse serviço. Pois é, né, Cláudio? Final de semana é bom preparar o guarda-chuva, viu? Aqui na região sul do estado, a previsão é de sol entre nuvens com chuvas no começo da tarde deste sábado. As temperaturas ficam entre 21 e 33 graus, segundo o clima-tempo. Cláudio, eu fico por aqui. Olha, bom começo de fim de semana para você e a gente se encontra na próxima edição. Até lá. Obrigado, Samuel, pelas informações. A gente confere agora a agenda cultural deste final de semana com ele, o Will Souza, na coluna Onde é o Rock. Fala, galerinha! Top Capixaba! Estamos a uma semana do Carnaval, mas mesmo assim as festas continuam acontecendo na nossa região. E o seu rolê começa nesta sexta-feira, no Labrasa, com o grupo Samba Ritmo animando a galera. E para quem gosta de forró, o seu lugar é no Bailão do Ivan, com as atrações Miguel Nardi, Dedo dos Teclados e Raul da Viola. Já no sábado, o seu rolê é no Barra Music, com o Esquenta Carnaval. Alex e o trio do Piseiro, Junão Ferraz e Jéssica e a dupla Wesley Monteiro e Marcelo Linhares fazem a festa na noite. Já no Barril, o funk domina, com as atrações DJ CH do Faixa, DJ Japa, DJ DL da Favelinha, DJ VK e DJ Biel de Vila Velha. E no domingo, tem a tradicional Tardezinha do Bar da Pretinha, dessa vez em dose dupla. Se apresentam por lá, Grupo Samba 3 e a cantora Bruna Lima. E tem atrações também em Pontal do Ipiranga, com destaques para Jorginho Seles, João Vítor e Vinícius, Rubiano Risso e a cantora Laura Viana. É isso aí, galerinha. É festa para todo mundo curtir, tá bom? E não se esqueça, semana que vem eu estou de volta para te dizer aonde é o rock. Obrigado, Will. Obrigado a você, nosso telespectador. Você já sabe, siga as redes sociais da TV Sim, o Instagram, o Facebook. Nosso canal no YouTube é TV Sim Linhares. Acesse também o portal sinoticias.com.br. TV Sim, esta é da terra. Acesse também o portal sinoticias.com.br